Olá galera, tudo bem? Hoje estou respondendo uma tag sobre se o YouTube fosse seu. Então fui tagueada por Lucy Soares. Beijo Lucy, vou tentar responder sua tag. Primeira pergunta, eu copiei aqui no papel porque geralmente as perguntas são todas parecidas com a outra, porque não esquecei para me trocar. Primeira pergunta, se o YouTube fosse seu, o logotipo mudaria? Não, não mudaria, eu deixaria do mesmo jeito, até porque a cor é linda, eu gosto de logotipo do YouTube. Segunda pergunta, faz tempo que você tem conta no YouTube? Não, já já faz um ano. Terceira pergunta, o que você acha das parcerias do YouTube? Resposta, ajuda muito, é legal. É bem-vinda a parceria. Quarta pergunta, o que você acha das guerras dos canais? Bom, a guerra dos canais é bom quando é uma guerra, porque é uma guerra competitiva. faz com que tenha uma qualidade melhor, de novidades, digamos assim. É uma competição saudável, com mais novidades, mais variedade, de opções dos canais, cada um mostrando o melhor de si, enriquece os canais. Então, a guerra é essa parte, né? Então, a guerra legal, saudável, de criatividade. Quinta pergunta, o que você mudaria no YouTube? Resposta, eu mudaria a forma de monetização dos vídeos, com mais incentivo, daria mais incentivo, os canais. Seja pergunta, o que você melhoraria no YouTube? Resposta, eu melhoraria a segurança dos canais, para que outros canais não sejam hackeados, talvez excluídos, porque ele exclui com maior facilidade. Sétima pergunta, você ajudaria que tipo de YouTube? Eu ajudaria aqueles que se inscreveram no meu canal, que me acompanham sempre, esse eu ajudaria com certeza. Oitava pergunta, você colocaria regra? Sim, tudo tem que ter regra, porque senão vira bagunça. E o YouTube, ele é riquíssimo em regra. Nona pergunta, você saberia lidar com as críticas? Sim, depende das críticas. Construtivo, a favor ou contra? Não é isso? Se eu tenho que ir, eu estou na minha décima pergunta. Para você, o YouTube é uma verdadeira comunidade? Ou está virando competição? Bem, o YouTube, ele é uma ferramenta onde você posta seus vídeos, né? Isso também é uma comunidade, onde é possível encontrar várias informações que ajudam no tema proposto. Quem quiser competir, fazer competição, pronto, seja feita. Décima primeira pergunta, a Lucie pede para eu taguear, é a Lucie? É, Lucie Soares. A Lucie Soares pede para eu taguear cinco meninas, mas eu vou deixar a critério de cada um, eu não vou citar o nome, não. Eu deixo à vontade, quem quiser responder, fica à vontade. Então, minha gente, espera isso, espero que você tenha gostado das perguntas, das respostas. E beijo, até o próximo. Tchau, tchau.